Agora, vamos para a Rua de Três Lagoas, onde o meu amigo Fernando Moraes está lá na AC Materiais de Construção. Fala daí, príncipe! Fala, meu querido Zé Espíndola! Estamos aqui na Avenida Capitão Linto Mancini, na ASC Materiais para Construção. Aqui na Avenida Capitão Linto Mancini, em frente o exército na antiga Zizo Pneus. Antigamente era Zizo, desde setembro, ASC Materiais para Construção. E a gente vai conhecer a ASC Materiais para Construção. Chega para cá, Matheus, vamos conhecer o Jefferson, bater um papo com o Jefferson. E ele apresentar essa loja maravilhosa, que tem tudo o que você precisa. Você que está construindo, você que está reformando, você que está fazendo o seu puxadinho, o Jefferson, o brasileiro, ele é o rei do puxadinho. Então, você que está construindo, reformando, fazendo o puxadinho, ou está simplesmente precisando resolver alguma coisa aí, no quesito de Materiais para Construção e Acessórios, aqui na ASC Encontro. É isso, bom dia para você. Bom dia, com toda certeza. Nós estamos aqui para atendê-los com qualidade. Nossos atendentes são capacitados, todos conseguem orientar no que realmente o comprador precisa para a sua obra, seja aquela puxadinho, seja uma obra um pouco mais de requinte. Nós temos tudo aqui na ASC. O Jefferson é o seguinte, o pedreiro conhece tudo, o engenheiro conhece, o arquiteto também. Mas a gente que não conhece, não entende, a gente chega na dúvida. Não sabe que cimento levar, não sabe que louça levar. E aí, de repente, em alguns lugares, a gente corre o sério risco do vendedor acabar empurrando alguma coisa ali. Depende que a nossa obra nem precisa. Aqui a gente não corre esse risco, é isso? É, realmente. Nós temos investido muito em capacitação. O nosso maior ativo é as pessoas, né? Então, nós acreditamos que o bom atendimento vai fazer toda a diferença. Três Lagoas tem muitas lojas muito boas na questão de material, mas o nosso diferencial realmente é o atendimento. A gente acredita que a pessoa que vem, ela pode economizar e levar um material de excelente qualidade também. Ou seja, a primeira coisa é sentar ali, junto com os nossos consultores aqui da SC, sentar na cadeirinha e explicar como é a obra, qual é a sua necessidade, o que você está pensando. Até porque, como você bem disse, uma obra é um investimento, né? Existe um valor agregado ali. De repente você está construindo para você morar, ou de repente você está construindo para investir. Três Lagoas é a cidade das oportunidades. Então, independente do seu projeto, aqui você encontra um bom negócio e um excelente atendimento, é isso? Claro, com toda certeza, tá bom? Ô, Matheus, dá uma olhada ali. E tem de tudo. De repente você está precisando. E no fim de semana, aliás, eu sou assim, eu meto furadeira para cima, furadeira para baixo. Aqui você encontra aquela broca que você precisa. É, tem aquela cola de impacto aqui que vai resolver a sua situação. Tem aquela pilha, tem tudo. A loja é completa, tem tudo, não falta nada, só falta você. Então, vem para cá, vem para cá conhecer. Olha ali, você encontra louças, você encontra metais, você encontra tudo. Tudo para a sua casa, você encontra ali toda a parte de hidráulica, você encontra também na ASC Matriais para Construção. Vem para cá, vem para cá conhecer a ASC Matriais para Construção. Vai falar com o Jefferson e vai ter o melhor atendimento e o preço bom. Jefferson, o endereço aqui da ASC? Nós estamos na Avenida Olinto Mancini, número 1308, bem em frente ao quartel. Como o atendimento é diferenciado, eu quero o teu WhatsApp, vamos dar o teu WhatsApp aqui. Se você tiver alguma dúvida, você vai mandar o WhatsApp para o Jefferson e ele garante o menor preço. Com toda certeza. É só adicionar o DDD67, número 35224319. Maravilha, obrigado Jefferson. Meu querido Israel Espíndola, eu sei que você está construindo algumas casas aí para investimento, o borso está cheio. Então, vem para cá conhecer a ASC Matriais para Construção. É com você Israel. Eu sei que você está construindo algumas casas aí para o Brasil.